Olá, eu sou o Leomir Gaújo, especialista em financiamento da educação. Quero falar com você sobre um assunto que muitas vezes as pessoas me perguntam com receio uma dúvida de como aplicar o engenheiro da educação. Pode se comprar, se adquirir, se alugar, equipamentos musicais? Mas antes disso, eu preciso de uma ajuda sua. Por favor, inscreva-se no canal, clique aqui no sininho para saber as notificações de novos vídeos, compartilhe, tem um monte de gestor querendo saber como aplicar o dinheiro da educação e não sabe como. Ensine o YouTube a levar a informação a essas pessoas através da sua manifestação aqui com o seu comentário, com a sua marcação na notificação, com o encaminhamento desse vídeo para outras pessoas. E aí sim, agora a gente volta ao assunto. Os equipamentos musicais são utilizados em aulas, porque está previsto na BNCC, porque está conferido no plano curricular, no projeto político-pedagógico da escola, na capacidade da rede de ensino atender com as aulas de músicas. Então, é tão importante como qualquer outra matéria que é colocada no currículo e acredita-se aqui que assim, contribui para o processo de ensino e aprendizagem do educando. Ou seja, é uma ação de manutenção e desenvolvimento de ensino na famosa MDE. Mas permanece a dúvida, pode adquirir equipamentos de fanfarra, equipamentos para orquestra, para o grupo musical da escola, se anotar isso previsto como português, como matemática, evidentemente que sim. Pode utilizar tanto o Fundeb quanto a cota salário-educação. Perceba que todo e qualquer instrumento, equipamento necessário vinculado ao ensino é possível. Isso está previsto onde, Leomir? De onde você tirou isso? Inciso 3º do artigo 70 da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases que rege a nossa educação. Artigo 70 esse que prevê todas as ações de manutenção e desenvolvimento de ensino. Então, do mesmo jeito que você pode equipar um laboratório de informática, pode equipar com os instrumentos necessários. Aquilo que vai fazer é crescer, promover, aprimorar as técnicas musicais para uma banda de música ou para alunos que de forma regular estão aprendendo um novo instrumento. E nos instrumentos musicais também são meios, são mecanismos para que a criança se desenvolva, para que o adulto que está no eixo já se interesse novamente por conteúdo, por aprender, por estar na escola e vivenciar, experienciar aquilo que é possível. Se te ajudou essa informação, destravou tantos sonhos, tantos projetos que contavam que equipamentos musicais não sabiam de onde retirar o recurso, espero que agora você me ajude. E mais do que isso, nos acompanhe nas redes sociais também. Estamos no Instagram e no Facebook. Um grande abraço e até a próxima!